Ai, ai, caraca! Tinha um moleque aqui agora, velho! Onde é que ele tá? Ele sumiu, parece, mas que doideira! Ai, tá, 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 tá! Ai! Ai, caraca! Que maluquice é essa? Quem é você? Ah, é a Nanda, é a Nanda! Fala, doida! E aí, Brick! Nossa, desculpa! Eu tava super desesperada, lembra aquela gangue? Ah, lembro! O que que houve com a gangue? Conseguiu derrotar eles? Nossa, não, apareceram vários outros que era praticamente impossível derrotar eles, eu tive que sair correndo em outro lugar. Tá te calmo? Tá te calmo? Sério? Que doideira! E aí, como é que tu fez? Tu teve que pegar teu carro aqui, teu carrinho novo? Pegar meu carro e despistar dele, tipo polícia. Brick! Se abafo que ele tá meio assustuado, eu sou... Teve que pegar teu carro, teu carrinho aqui e ir pra fora, por causa da gangue. Ai, não, eu nem te conta. Eu nem te conta, eu nem te conta. Eu achei que eu ia morrer, cara. O palhaço, ele tava lá no esgoto, realmente. Tava muito tenso, foi muito louco aquilo e eu tô terrorizado até agora. Ele falou umas coisas estranhas e pegou o celular e viu o negócio do Face, sei lá. O que que ele fez? Eu só sei que foi muita doideira, Nanda, sério, foi muita doideira. E eu não sei até agora como é que eu consegui escapar, porque do nada aí eu desapareci de lá e apareci aqui. Cê é louco? Cê é louco, Brick? É, doideira. Eu tava muito preocupada porque não deu pra conversar com você, porque eu tava muito longe. Falhou a conexão e isso é muito ruim. Mas que bizarro. E cadê esse menino? Eu não sei, ele tava por aqui, ó. Ele tava bem aqui, ó. Só que aí, assim que eu cheguei perto e perguntei um negócio pra ele, ele sumiu, desapareceu. Eu acho que ele era obra do Pennywise e não é possível. Era um moleque todo vestido de amarelo, sabe? Ele é familiar pra mim. Mas tá bom. Sim, sumiu de repente, do nada. Do nada, sim. Sim, de repente. Tá na sua frente. De repente ele sumiu, exatamente. Será que é o que eu tô pensando? Ah, o que, Nanda? Será que era um fantasma? Ai, caralho, eu não sei, eu não sei. Olha, o nosso nome é Caça Fantasmas, mas até agora a gente não caçou nenhum fantasma. Só a menina do lago, tá ligado? E nem foi a gente, foi a Luana. Ai, 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 a gente vai ter que ver isso, Brick. Ai, que bosta. Eu acho que a gente é meio fake. Mas, olha, eu tava pensando em um esquema. Não sei se você vai gostar, sabe? Mas, quando... Ai, conta, conta aí. Tipo assim, a minha ideia agora no Caça Fantasma era a gente tentar ganhar dinheiro em cima do Caça Fantasma, sabe? A gente meio que criou um site e nesse site as pessoas mandam na aba comentários, sabe? Eles mandam várias lendas e várias coisas que estão aterrorizando eles na casa deles. E aí a gente vai pro lugar e cobra uma quantia pra tirar a lenda ou a assombração de lá. O que que você acha? Top demais! Quem sabe isso aí seja o nosso emprego do futuro e a gente pode ganhar muito dinheiro com isso e viver disso. Olha, tá vendo? Olha só. Tu não acha melhor a gente ficar no local que não chove? Aqui, ó. Beleza, beleza. Vou ficar aqui. Vou pegar um resfriado. Mas eu tô todo molhado mesmo. Enfim. Tu vai ter que ir embora, Nanda, agora? Ai, nossa. Porque tu me falou que ia ter que ir embora depois e que tava com horário, sei lá. Sim, eu preciso resolver alguns problemas. Obrigada por ter lembrado. Beijo pra você, hein? De nada. Valeu, Nanda. Até mais, gente, se cuida. Qualquer coisa. Você não pode me dar carona até lá em casa, não? Pai, pode ir a caminho. Vamos lá. Entra aqui. Valeu, valeu, valeu. Ah, beleza, beleza. Estamos chegando, estamos chegando. Ah, pode me deixar aqui. E aí? Pode entrar, pode entrar, Nanda. Entra, estaciona lá. Porque aí a gente... Opa, boa. Pode parar na esquerda. Pode parar na esquerda. Aí, 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 aí. Show. Show de bola. Beleza, Nanda. Ô, Brick, Brick. Oi. Pera aí. Vem aqui. Entra aqui na garagem. Entra aqui na garagem. Entra aqui na garagem. É melhor. É coberto. Uh, que bom. Pelo menos assim eu não pego uma chuva e uma gripe danada. Gripe suína tá difícil. Então. É, gripe suína. Tá. Então, Nanda, o que você queria falar comigo? Eu tava pensando muito bem. Eu acho que não seria legal a gente cobrar os nossos serviços sobre isso, porque tudo começou com os nossos amigos, seria meio que injusto. Eles ainda estão perdidos, a gente não sabe bem o que aconteceu com eles. E a gente cobrar algo que poderia ser de coração e ajudar as pessoas. Nanda, Brick, olha uma coisa. Antes de tudo acontecer, olha só. Tem uma águia aqui. Assombração, cara. Ai, caraca, Nanda. Tinha uma águia por ali. Uma águia. Ela nem poderia ser. Ai, socorro, socorro, socorro. Vai comer meu carro. Caraca, ela tava piscando assim, que doideira. Tá, muito doido isso. Mas olha, chega aqui. Você não acha legal a gente monetizar? Então você não quer participar mais do clube? Você não quer me ajudar mais nesse classe fantasma, nesse site? Tá meio complicado, Brick, pra mim. Assim, eu acho que não deveria ser algo mais voluntário. Então fica difícil pra mim participar. Tá. Pensando bem. Então, tá bom, Nanda. Olha, é... A gente conversa pelo WhatsApp depois. A gente troca uma ideia. Mas eu vou criar o site lá e... Eu tô precisando de uma grana mesmo. Eu preciso tornar o meu fusca ou trocar de carro, porque já tá velho. E... Eu tava querendo realmente transformar isso em uma profissão. A gente é desempregado, sabe? Então, eu queria trabalhar em alguma coisa. Eu acho que em Caça Fantasma era uma parada que... Desde criança eu sempre gostei, sabe? É... Então, eu acho que... É a minha chance de fazer o que eu gosto. Mas já que você... Não, acho certo. Tá tudo bem. Tá bom? Um abraço aqui. Ai, desculpa, desculpa, desculpa! Oi! Ai, que abraço! Bem! Desculpa, desculpa. Desculpa. Tá. Então, valeu, Nanda. Tchau. Falou, Brick. Até a próxima. E desculpa, qualquer coisa, se você precisar da minha ajuda, é só ligar, ok? Tá bom, valeu, valeu, valeu. Falou! Ai, ai, caraca. Que droga, cara. Que droga. Eu precisava da ajuda de alguém, cara. Como é que eu vou conseguir fazer isso tudo sem a ajuda da Nanda e de nenhum ajudante? Ah, vai ser muito complicado. Muito complicado mesmo. Eu preciso logo criar esse site. E... Tá, eu acho que eu tenho... Cadê meu computador, mano? Cadê meu computador? Será que a Creuza botou meu computador lá em cima, cara? Não é possível. Ah, cadê? Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá na mesa. Faz sentido. Beleza. Então, eu vou criar meu site aqui. Ai, tranquilo. Eu criei o site. O site ficou muito, mas muito legal. Tá. Agora já tá aberto ali a aba comentários pra galera comentar o que eles quiserem. Aí eles podem falar a lenda que eles querem ver e aí eu vou simplesmente caçar essa lenda e ver o que acontece. Ai, cara. Mas eu precisava achar mais um membro pro grupo porque só eu sozinho vai ser difícil. Eita, rapaz. O que aquele moleque tá fazendo ali? Tá fazendo uma escavação? Que moleque é esse, cara? Ei, menino. É você. É você. Você que eu tinha visto lá na rua. O quê? Oi, tu é gago? Quem é você? Eu sou o Bricky. E você? Qual é o seu nome? Eu sou o George. Quer brincar comigo? De que você tá brincando aí, George? De barquinho aqui na água. Olha só o tanto que tem de água que tem aqui. Ai, meu Deus, George. Olha, quer saber? Você quer participar de uma parada bem divertida? Opa, quem quer? É um clube. Um clube de caça-fantasmas. Porque eu não sei se você sabe, mas nessa cidade aqui tem algumas lendas e tem algumas coisas que estão acontecendo muito bizarras. Você sabe? Tipo um palhaço? É, é, é. Tipo um palhaço. O Pennywise. É aquele palhaço horroroso. Eu detesto ele. Ai, eu também detesto ele. Nossa. É, então. E eu criei um clube, um grupo chamado caça-fantasmas com a minha amiga. Calma aí, George. Entra aqui porque tá chovendo. Eu tô com capa de chuva. É, mas eu não, né, George? Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza, beleza, beleza. Cheguei. Tá, olha. Com licença. Desculpa aí. Com licença. Valeu. Mas tu nem entrou, George. Ah. Entrei em outro lugar. Tá, ok. George, então o que você acha? Você acha uma boa ideia você entrar pro grupo e aí... Olha, a gente vai ganhar um dinheiro e a gente pode rachar. E aí você vai poder comprar quantos carros e quantos carros você quiser. Carro não, porque tu não tem idade ainda, né? Que? Que? É, ué. Nossa, eu aceito. Eu aceito na hora. Falou comigo. Eu quero. Com certeza. Beleza, beleza. Então, George. Ah, ah. Meu celular pipou aqui. Tá, a gente tem o primeiro chamado, George. Vambora, vambora, vambora. Vem, 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 vem. Vambora, vambora. Ó, pega. Ah? Você dirige. É, claro. É, tu não sabe dirigir. Tu nem pode, né, George. Não. Tava zulando contigo. Beleza, entra aí. Vambora, George. Vamos para a nossa primeira missão de caça fantasma. Ah. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tava zulando. Transcrição e Legendas por Query